O ministro do Plano e Ordenamento reuniu-se com a Autoridade Municipal de Bocão para abordar o estudo de viabilidade do Plano de Ordenamento Municipal. O ministro do Plano e Ordenamento, José Reis, destaca a importância do estudo de viabilidade para facilitar o plano do investimento do desenvolvimento em cada município. A atividade visa também apoiar o governo na atribuição de zona específica que contribui para o desenvolvimento econômico. O secretário da Autoridade de Bocão, Simão Pinheiro, considerou importante que o estudo de viabilidade possa facilitar também o plano de ordenamento de cidade a fim de desenvolver os setores produtivos. Participaram no encontro Autoridade Municipal, líderes locais, sociedade civil, incluindo empresários. Mário Pedro, RTTL.